Cara, mas então é isso, seja muito bem-vindo Gustavo Paradeda, nós começamos geralmente a conversa bem lá do início, cara, onde é que tu nasceu? Bom, eu sou natural de Pelotas, aqui em Cidade de Natal, nossa princesa do Sul, e comecei muito cedo, comecei no Paulista Futebol Clube com o Alcione Dornelis. Mas calma, calma, calma Gustavo, onde é que tu nasceu, em que bairro tu te criou? Ah, eu sou natural de Pelotas, nasci no Areal, na frente do nosso pepino, na frente do pepino, até hoje meus pais moram ali na frente. Ah, que legal. E tu estudou em qual colégio, cara? Eu estudei no nosso Brasil, até terceiro ano, se eu não me engano, acho que terceiro ano, e depois fui pro Gonzaga, onde eu também me formei. Velho único, não? Não, tenho meu irmão mais velho, advogado, como meu pai também é advogado. Ah, eu conheço teu irmão, conheço teu irmão. Bastante gente conhece teu irmão na cidade, de vez em quando até tem um comentário, tipo, ah, tu que é o Gustavo, eu falei, ah, alguém que o cara me conhece, ah, tu que é o irmão do Júnior, eu falei, ah, é mais ou menos isso. Cara, e o futebol entrou na tua vida já no início, assim? Desde cedo. Comecei desde cedo no Progresso. Não, no Progresso no Paulista. No Progresso no Paulista, desculpa. Desde cedo, na época nem existia o Progresso. Sim, no Alcione lá. No Alcione, cara, desde muito cedo, desde pequeno, sempre gostei, jogava muito na frente ali, antigamente não tinha. Aquela rua que passava na frente do pepino, ela era fechada ali, né, então a gente jogava bola ali, muito cansei de cair dentro do pepino, atrás de bola. Tá, desculpa, que eu sou meio abobado. Arear o pepino, qual ponto, mais ou menos? Entre, ali na descida da antiga Lange, que é o nave ali agora, mais ou menos. Então, era bem ali, agora era ali. Ah, pode crer. Sim, é isso, dava nossos brasileiros. Tá, e ali antigamente tinha os ciganos, né? Sim, os ciganos mais na frente do abriguinho ali, do antigo abriguinho. É isso mesmo. É isso aí. Nós andamos, tu não tava comigo, Otávio? Fui eu e a minha namorada, a Duda. Cara, lá no final da Osório, tu dá uma banda por lá, tem uma praça com ciganos, como tu via naquela época. Ah, fazia muito tempo que eu não via ciganos, cara. Eu também, muito tempo, e lá tem, pô, chega a ser bonito, porque uns barracão, bonito pra caramba. Antigamente, aquela subida ali do colégio ali era cheio. Sim, cheio, ali era o bairro. Depois eles compraram umas casas ali, gente, alguns. É, depois foi mais pra frente. Sabia que mesmo na casa eles dormem dentro de barraca? É. Por quê? Eu não sei, é uma coisa cultural. Vá que chova. É uma coisa cultural, não, não, cara, é uma coisa cultural. Eles são, eles têm alguma, eu não sei, né? Eu não quero cometer nenhum erro, assim, mas eles têm uma coisa de ser um povo que anda, que é andarilha. Então eles nunca podem, nunca podem. Eles procuram não dormir em casas que são fixas, entendeu? Então eles, mesmo ali, eles montavam barraca. Tu passava, tu subia ali, pelaquela rua que, eu não me lembro o nome da rua. E aí tu via, tinha uma casa com um janelão grande, tu via as barracas lá dentro. Os caras doidos, né? Outra cultura, né? Outra cultura. Tá, e tu jogava futebol ali então também? Jogava ali na frente de casa, aqueles golzinhos com tijolo. Com tijolo, né, cara? Isso aí nunca mais se viu, eu acho, cara. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. E ali não era, claro, ali não era duplicado, né? Sim, era só o lado de lá. É. E aí, do lado de cá, era o nosso futebol ali, né? Às vezes a gente pegava, tinha uns bambus ali na subida do abriguinho, a gente pegava os bambus, fazia uns golzinhos. Fazia uns golzinhos, mas não durava, né? Não, era um chute, então estourava o gol. Na tua rua ali tinha bastante gurizada? Tinha bastante. Tinha o pessoal do lado ali de casa, tinha o pessoal que descia do Dona Laura ainda, que era na frente ali. Tinha bastante gente, a gente tinha um timezinho da zona, né, na época ali, que jogava também. Ali depois já teve o speaker um pouquinho mais assumido ali. Sim, sim, sim. E ali tinha um campinho ali, aí já foi mais... Mais organizado. É, já tava top já. É, já tava top. Mas tu te lembra de tu jogar na rua, então, bem gurizinho mesmo, Paradeira. Sempre, sempre, sempre. Naquela época, sempre na rua. Sim, todo mundo passava na rua nessa época. Sempre arrancando o tampão do dedão. Do dedão, é. Velho tampão. Depois no banho, aquela ardência louca. E o mercolatio. Pato, tá louco. Não era o mercúrio, era o mercolatio. Era o branquinho. Era o branquinho, né? O vermelho depois era o look. Ah, o vermelho era o tosse. Era o look. Não, eu quero vermelho, né? E tu chegava a jogar com o teu irmão na rua? O teu irmão jogava também? Jogava, jogava. Sempre jogou também. Meu irmão não era muito da bola, mas sempre ia também. E o teu pai era da bola? O pai era, mas bem antes, assim, o pai chegou a jogar uma época no gol, ele falou também. Então, acho que o DNA até de repente veio um pouco dele. Mas o pai nunca jogou muito profissionalmente, o pai nunca foi assim, né? Mas tu sempre quis jogar no gol? Ou tu, como é que foi essa... Não, cara, eu jogava na linha e no gol. Tá. Sempre joguei na linha e no gol. Nessa época, todo mundo vai revezando, né? Não, e às vezes nem tinha, né? O golzinho pequenininho, nem tem goleiro, né? Mas eu comecei mais no gol quando eu saí do Brasil, na época que tava em greve, e a minha mãe preocupada com a questão dos estudos, já tava em greve um bom tempo, eu fui pro Gonzaga. E ali no Gonzaga eu comecei a jogar no gol. Na educação física, aquela coisa. E o falecido professor Chuteca... Sim. Pá, pior. Era uma professora de educação física. Que legal, que legal. E ali ele sentiu alguma coisa que eu poderia estar no gol. Sabe que me... Mudando um pouquinho só porque tu falou da questão das greves, na entrevista que a gente deu aqui, o pessoal... O que eu disse que eu estudei no Assis Brasil foi pro São José. E o pessoal, ah, mas que pulo. Mas não é, na época não era tão considerado assim, tipo, o colégio público não era considerado ruim. A maior parte dos meus amigos estudavam em colégio público. O ensino em si, tu tá dizendo? Isso. E aí o que aconteceu? Veio uma greve muito grande. Foi. E aí as pessoas começaram a mudar pro particular pra não perder o ano. E ele foi bem nessa época. Foi bem nessa época, possivelmente. E aí, cara, essa história de gol, de gol pequeno, ali do lado, onde é a casa do amigo do Raul, o Bernardo, aquilo ali era um areião, tá? E a gente fazia, lá na nossa zona, a gente fazia as goleiras de paralelipípedo, tá? Só que, cara, aquilo era pedir pra... Não dava. A gente vivia caindo em cima daqueles paralelipípedos. Cara, pá, era um horror. E o Chutec é que tu viu, então, que tu tinha alguma diferença boa pra ir pro gol? Possivelmente, porque foi a época que eu comecei a jogar mais no gol, na época da Lira. Com que idade? Nove anos, dez anos, praticamente. Mas tu aceitou bem, assim, pro gol? Não, tranquilo, tranquilo, assim, na época, tranquilo. Eu comecei aquela história, na época, era o auge do Tafarel, eu lembro disso. Sim, sim, sim. Minha mãe me comprou uma camiseta, eu tinha até há pouco tempo, eu tinha camiseta da camiseta do Tafarel, aquela do Inter, que era vermelha em cima, e listradinha, assim. Ah, era ali, daquilo. Era o Tafarel no Inter e o Mazaropi no Grêmio, né? Todo mundo tinha aquela camiseta, e eu tinha aquela camiseta. Então, ali começou, acho, aquela fera. E chamavam de quê naquela época? Tu tinha algum apelido ou era Gustavo? Não, eu acho que era Gustavo, na época. O Juruna veio depois, já no Brilhante, já. E aí, tu gritava, sai quieto, a Gustavo! Com certeza. Narrava o jogo na época dos botões, dos famosos botões. Tio Becker ali, né? Que era ali perto. Ali em cima de casa. É, o Becker ali. Sai ali em cima de casa. Adorava jogar botão também. Que legal, cara. Tudo é bom pra esse lado do futebol aí. Que massa, cara. É uma época que é bem diferente hoje, cara. Ah, imagino. Coisa boa, né? Saudade. 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 Yui. Eu vou dar tempo.